Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Enzo E hoje nós vai... Eu vou abrir aqui o meu Q10, né? Ó esse daqui, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Tem vários brinquedinhos aqui Ó, esses dois é o que eu ganhei, olha Esse daqui E esse daqui, espera, ó Ó, tão vendo? Então, esses daqui eu ganhei foi... Acho que semana passada, ó Tá vendo esses dois, esses dois do Q10? Ó, nem que parece o daqui Ó, tá vendo? Ó, tá, eu vou abrir aqui Ih, tô que deu Espero que vocês tão vendo Ó Ó Esse daqui Será que tá em nada? Vamos embora Gente! Não! Não! Olha qual brinquedo veio Não é até bizarro assim Mas olha Mãe, se não é gostar do brinquedo, você abre? Se amarra de novo Se sair? Se sair o negócio do brinquedo, se amarra de novo? Tá saindo Tá bom Gente, olha só que brinquedo da hora Olha! Só pra esse brinquedo Vou botar o rosto dele Tá vendo? Gente! Então galerinha, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Beijo de coração Tchau, tchau E até os próximos vídeos! Tchau, tchau!